Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar o terceiro vídeo da série Frutas com janelinhas e portinhas, tipo paisagem. O texto que eu escolhi está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Nós vamos começar fazendo aqui, ó, essa parte do céu, com uma pinceladinha de azul celeste, pincel número 14 Agora eu peguei uma pincelada de água Eu vou diluir essa tinta, eu vou tirar o excesso de tinta do pincel Ó, o pincel ficou bem limpo Aí eu vou começar aqui, ó, pelos cantinhos Você viu que aqui no cantinho vai ficar bem azulzinho Aí eu vou limpando meu pincel de leve pra fora Olha como a tinta vai sumindo Aí eu pego novamente um pouquinho só de tinta, tiro o excesso Vou colocar aqui acima da linha do horizonte mais um pouquinho Venho limpando Você não pode de forma nenhuma apertar teu pincel nessa área Porque aqui tem que ficar clarinho Aí eu vou fazer aqui, ó, esse cantinho Vou limpando o pincel Eu não preciso fazer a curva lá em cima da folha Eu não vou fazer Eu vou começar novamente aqui, ó, nesse cantinho Faço o contorno Tudo com esse pincel E agora eu venho limpando o pincel pra fora Mesma altura que esse azul ficar desse lado do chaminé Tem que ficar desse Então faz assim, ó, faz aqui E já vai passando pro outro lado Mais um pouquinho aqui Só pra dar um equilíbrio melhor Agora eu vou terminar aqui o cantinho Só um pouquinho de tinta E não pode ficar assim, ó, essa linha Eu tenho que limpar meu pincel aqui Até conseguir quebrar essa linha Eu não coloquei mais tinta Só com aquele restinho que eu tinha no pincel Como a tinta tá bem úmida Porque eu coloquei uma gotinha de água Ela vai penetrar nesse tecido E não vai desbotar E não vai sair Pronto, o céu tá feito Agora eu vou colocar Nem lavei meu pincel Uma gotinha de água novamente E uma pinceladinha de verde maçã Até dividir aqui, ó Minha gotinha de água Ficou metade ali E eu tô usando só a outra metade Com esse verde maçã Eu vou fazer aqui todo esse chão Esse gramado Não vou deixar reto aqui Não Tem que ir terminando assim Ó, você viu que aqui eu deixei um espaço sem tinta Agora aqui embaixo do Das florzinhas Aqui onde eu tenho essa área de grama Eu vou colocar Esse verde maçã Pode passar por cima do matinho, tá? Ó, acabou aqui a minha tinta Então eu vou pegar mais uma pinceladinha E agora eu vou usar aquele outro pingo de água Que tinha ali Já no meu prato Ó, que eu vou fazer aqui nesse meio Trabalho sempre na horizontal Não vou preencher tudo isso Vou deixar essa ponta Aqui no meio mais uma ponta E vou deixar esses dois espaços Sem colocar nenhuma tinta Agora eu venho pro outro lado E faço a mesma coisa Aqui onde tem grama Vai preenchendo tudo Onde tem florzinha Não preenche Aqui embaixo dessa folha Aqui atrás na linha do horizonte Faço um pouquinho Aqui não precisa fechar Não Faz assim, ó Uma ponta Tô pegando na linha do matinho Uma ponta Vem sumindo com a tinta Aqui outra pontinha Aqui embaixo da folha Mais uma ponta E que elas não fiquem todas iguais Essa tá mais comprida Essa é mais curta Essa é mais comprida Agora eu vou lavar o meu pincel Vou pegar mais uma gotinha de água E vou usar o salmão bebê Aguadinho Vou preencher todo esse caminho Aqui eu posso até puxar ele assim Até sumir aqui, ó E aqui desse outro lado Eu só vou preenchendo mesmo Eu gosto de diluir um pouquinho A tinta na água Pra ficar mais molinha Aí o tecido não fica duro Embora seja uma paisagem Com uma área pintada bem grande Não fica duro Pronta essa área Imediatamente Eu já vou pegar um pincel número 6 Aparadinho Com um pouquinho do sépia Tiro o excesso E só com um pouquinho De tinta no pincel Eu venho fazendo assim, ó Meio que um contorninho Sempre na horizontal Aqui você não pode fazer assim Tem que ser só nesse movimento Aqui mais pouquinho Na parte de cima Geralmente eu gosto de colocar o verde Na parte de baixo Eu gosto de colocar o sépia Aqui, ó Posso pôr um pouquinho Do sépia Manchadinho Vou deixar mais escurinho Aqui já Embaixo da escada E uma manchinha Aqui no meio Pronto Lavo meu pincel Já pego o verde pinheiro Também assim Numa pinceladinha E esse verde pinheiro Agora eu coloco aqui Terminando Esse Esse contorninho Aqui Não coloco em cima do sépia Um pouquinho pra cima Aqui, ó Posso até puxar Assim Fazendo Uma moitinha E pra baixo Dou uma limpada Limpo o pincel Aqui, ó Tô colocando na linha Aqui Eu já vou deixar Meio preenchido Sem me preocupar muito Com as pontinhas Isso a gente vai fazer depois Mas eu já ponho Uma mancha Vou aproveitar Vou colocar aqui Uma sombra Embaixo dessa folha Vou usar Esse verde pinheiro Pra fazer Uma sombra Aqui no azul Bem rente A linha Eu nem sei Do lado de cá também Eu nem sei Se eu tô fazendo isso Se eu fiz isso Em todos os Todas as frutas Todas as paisagens Mas enfim Ó Cantinhos Da graminha Sujeirinha Aqui eu tenho Uma flor Aqui eu tenho Uma Um capinzinho Uma base Né? Da flor Então tô fazendo Uma sujeirinha Vou limpar Meu pincel Aqui Só pra fazer Um Um pouquinho De sombra Uma coisinha Mais escura Continuo Aqui Mais um pouquinho Não precisa levar Até o final Aqui eu tinha Feito Uma moitinha Então já ponho Também o verde Um pouquinho Mais acentuado Isso é uma preparação Pra gente fazer As pontinhas Depois Aqui ó Tenho Um matinho Eu não me Preocupo Com aquela Parte ali Porque Depois que eu Pintar Eu tenho que Voltar com o verde Então não vou Fazer pontinhas Não vou Ficar dentro Do risquinho Desenhando É só uma base Mesmo Ó Às vezes Eu limpo O pincel Assim ó Na horizontal Só Fazendo Uma ligeira Sombra Pronto Aqui esse verde Agora nós Vamos fazer As folhas Do caju Essa folha Aqui Eu vou Trabalhar Assim Primeiro Eu vou Preencher Inteira Com o verde Maçã Tô preenchendo Com a tinta Do jeito Que vem no pote Não dilui Nem Misturei Nada Eu tô procurando Usar Nessa Série De Trabalhos Os mesmos Tons De folha Pra todos Os desenhos Mas aqui Eu vou fugir Um pouquinho Eu vou usar Um pouquinho Do vinho Esse vinho Ele Faz parte Da folha Do caju Aqui em Curitiba A gente não tem Cajueiros Porque o clima É muito frio Então eles Não se dão Bem Mas No litoral Ainda Arrisca De vez em quando Alguém tem um pezinho Lá Um pé de caju Eu conheci O caju De verdade Em Rondônia Terra quente Quando eu estive lá Há muitos anos E eu achei Muito lindo Coloquei um pouco Aqui na ponta Da folha E agora Eu vou colocar Um pouquinho Mais aqui Do lado Eu estou colocando E puxando Pra cima Do verde Misturando No verde Agora Eu vou usar O verde pinheiro Bem pouquinho Vou fazer Aquela linha Central E eu vou dar Uma puxada Pro lado Pra fazer A ranhura Ó Eu dou Uma disfarçada Nessa linha Mas eu deixo Mas eu deixo Essa ranhura Assim Um pouco Mais acentuada Um pouco Mais dura E O lado De cá Eu vou colocar Aqui ó Bem Embaixo Da dobrinha Um pouco Mais do Verde pinheiro Venho sumindo Com ele E aqui Eu vou Pôr também Ó Vou pegar Um pouquinho Do verde pinheiro Vou pôr aqui Nesse pedacinho Vou misturar Aqui Eu vou puxar Eu não puxei Aqui ó Mas eu vou puxar Um pouquinho Com o vinho Fazendo o mesmo Tipo de ranhura Que eu fiz aqui Com o verde pinheiro Só dois Assim já tá bom A base tá pronta Agora eu vou iluminar Com o branco Cuidado Minhas tintas Aqui estão Molhadas Eu vou colocar O branco Aqui Rente a linha Você viu que eu não Coloquei Muita tinta Tô reforçando Um pouquinho Agora E tô puxando Esse branco Bem no meio Aqui ó Das Das ranhuras Eu quero que ele suma Um pouco E ele vai sumir Porque tá bem molhado Agora eu vou colocar O branco Do lado de cá E vou puxar Fazendo também Assim Uns riscos No meio Dessa ranhura Que eu coloquei Com o verde pinheiro Você pode fazer A folha Aquela folhinha Normal Que vai ficar Legal também Tá Vai ficar bonito Você pode pintar Tudo de uma cor só E fazer uma luz Com marfim Vai ficar bonito Eu só tô Mostrando Uma outra forma Que você pode usar Pra fazer A folha do caju Tô colocando Em cima Do vinho Um pouquinho Do branco Comecei daqui E venho limpando O pincel Viu que eu não Cobri o vinho Com o branco Aí eu vou Dar uma puxada Assim ó Pra trás Prontinho Posso Até Fazer aqui Vou pegar Branco Com o verde maçã Pra deixar um pouquinho Mais claro E acentuar A folha Porque embaixo Eu tenho o verde Também O cabinho Eu vou colocar Com esse pincel Mesmo O sépia Aqui tem Um pedacinho Ainda Esse não é O cabinho Da folha Esse é o cabinho Da fruta Vou iluminar Aqui ó Com um pouquinho Do branco O sépia Tá bem Molhado Bem úmido Coloco o branco O branco Já Ele só dá Uma claridade Mas ele é Absorvido E agora E agora com o pincel Zero E o verde pinheiro Eu vou Terminar Aqui ó O cabinho Da folha Eu vou Acentuar As nervuras Eu vou fazer Aqui ó Aquele Meio Meu Semicontorno Essa folha Ela não é reta Ela é Meio Onduladinha Aqui onde Eu coloquei O vinho Eu nem vou Fazer ranhura Nenhuma Tá Aqui ó Dentro Da dobra Na pontinha Branco puro Só Uma luz Uns detalhes Não vou Chegar aqui Na ponta E aqui No centro Deixa assim Meio arranhadinho Agora eu vou Fazer a outra Folha Vou fazer assim ó Simples Ali não tem Dobrinha Nada Já te mostro Tenho certeza Que você vai Conseguir fazer Esse caroço Nós vamos Pintar assim Eu vou pegar O branco E o cinza Branco Vou colocar Aqui nessa Área Essa área É do centro Aqui ó Vou preencher Quase inteira Você viu Que eu não fiz Aquela linha Bem certinha Mas Eu deixei Sujinho De tinta Agora eu vou Pegar um pouquinho Do cinza É só Cinza Mesmo Agora eu vou Fazer a linha Ó Bem certinho E vou Limpando Meu pincel Pego Mais um pouquinho Vou colocar Aqui em volta Dessa partezinha Que na foto Que eu tô olhando É branquinha Vou buscar Uma referência Porque caju A gente pinta Eu gosto de fazer Esses gordinhos Então não precisa Nem olhar a referência Mas Eu quis olhar Aqui a castanha Pra fazer Uma bem Realzinha Bem Bem bonitinha Ó Fiz uma Sombra Essa área Aqui vai ficar Um pouquinho Mais escura Vou pegar o Branco No pincel Vou pegar Cinza Junto Mais cinza E já E já Vou deixar Mais escura Agora Eu vou Dar uma Pinceladinha De verde Aqui e Aqui E vou Misturar Assim ó Não é Pra ficar Verde Mas ele Tem O que eu tô Olhando Tem um leve Esverdeado Junto com Cinza Você pode Fazer isso daqui Com cinza Lunar Também Que eu acredito Que vai Ficar Bom Se você Não tem O cinza Pode misturar O branco Com o preto Ó Ficou legal Aqui embaixo Eu vou Pôr uma Pinceladinha De azul Com o Cinza Você viu Que esse tom Aqui É o tom Do cinza Lunar Isso mesmo Azul Com o cinza Já consegui Várias Tonalidades Aqui Tá vendo Ó Cinza Lunar Aqui Esse Esverdeadinho Aqui Esse Amarelo Meio Amareladinho E agora Pra finalizar Essa parte Eu vou Usar um Pouquinho Do sépia Bem Aqui Pra fazer O fundinho Ó Bem escuro Tá vendo Coloco nos Cantinhos Vou Vou lavar O pincel Porque eu Tenho Muita Tinta Aqui Mas Aqui Eu dou Uma Misturada Pra Sumir Uma Cor Dentro Da Outra Olha Só Pronto Meu pincel Tá sujinho Levemente Sujinho Eu vou Colocar Aqui Ó O que Eu tirei Daqui E vou Fazer Essa Puxadinha Mais um Pouquinho Tô sujando Meu pincel Ó Aqui O movimento É esse Aqui Ó Ele vem Fazendo Essas Ranhuras Assim Tanto De baixo Pra cima Quanto De cima Pra baixo Agora Eu peguei Mais um Pouquinho Tirei O excesso No pratinho E vou Fazer Aqui Ó Você tá Vendo Ali Uma Uma Linha Eu tô Deixando Um pouquinho Mais curto E acho Que ficou Muito Comprida Essa Cabeça Aqui Depois Eu passo Um azulzinho Ali E já Resolvo Isso Agora Trabalhando Aquele Pra Trabalhar Aquele Espaço Ali Dentro Eu vou Pegar O pincel Zinho Número Dois Que eu Tenho Bem Gasto Bem Ele Tá Bem Mildinho Vou Colocar Esse Branco Aqui E Essa Parte Esse Desenho Aqui Essa Forma Também Vou Colocar Branco Nessa Forma Eu vou Sujar Com um Pouquinho Do Amarelo O O O Branco Tá vendo Ficou Meio Amareladinho Até aqui Dá pra fazer Isso Também Limpei O Pincel Agora Eu vou Trabalhar Com o Sepia Com Esse Mesmo Pincel Olha Olha Isca De Tinta Que Eu Peguei Aqui Tem Um Redondinho Um Ponto E Esse Ponto Ele Se Liga Ali Por Fora Fica Bem Marcadinho Fica Mais Escurinho Assim Agora Vem Puxando O Pincel E Esse Escurinho Vai Sumindo Com Esse Mesmo Pincel E Um Pouquinho Do Sepia Você Viu Que Ficou Um Pedacinho Ali Que Eu Nem Preenchi De Branco Porque Aqui É Cheio De Pontinhos A Linha E Depois Pontinhos Eu Vou Até Mudar De Pincel Porque Ele Vai Ficar Bem Certinho Se Eu Terminar Ali Com Pincel Zero Ó Sépia E Zero E Ele Vai Terminando Assim Os Pontinhos Mas A Gente Vê A Área Um Pouquinho Mais Clara Ainda Tem Que Colocar Um Pouquinho Mais De Branco Nem Sei Por que Estou Fazendo Assim Tão Detalhadinho É Que Às Vez Eu Gosto De Mostrar Ó Acrescentei O Branco Puxando Pra Fora Porque Desse Lado Não Tem Linha Você Vai Misturar Esse Branco No Cinza Mas Ele Fica Assim Bem Bem Clarinho Pincel Zinho Dois Eu Vou Acertar Aqui A Linha Da Aqui Pra Lá Também Pouquíssima Tinta Aqui Fica Um Pouquinho Mais Escurinho Agora Eu Vou Lavar O Pincel E Aqui Eu Vou Pou Um Pouquinho Mais Do Branco Isso Pronto É Isso Que Eu Vi Isso Que A Gente Reproduziu Agora Nós Vamos Para Para A Parte Mais Colorida Do Caju Vou Pegar Um Pincel Dez Que Tem Mais Cerda Maior Pra Começar A Preencher Vou Usar Amarelo Limão Amarelo Ouro E Vermelho Vivo Eu Vou Começar Por Essa Parte Aqui Que Eu Acho Que É A Parte Que Tá Mais Alta E É A Área Que Vai Ficar Um Pouco Mais Clara Amarelo Limão Já Vou Colocando Amarelo Ouro Em Volta E Na Verdade Eu Vou Terminar De Preencher Inteirinho Ele Com Amarelo Ouro Tem Que Preencher Tem Que Pintar Bem Rapidinho E Não É Para Preencher Só Assim Deixando O Tecido Aparecendo Ali Você Tem Que Preencher Mesmo Coloque A Tinta Empurre A Tinta Enquanto Você Conseguir Levar A Tinta Para Frente Tá Bom Quando Terminar A Tinta Do Pincel Você Pega Um Pouquinho Mais Assim Vai Ficar Úmido Suficiente Até Você Vir Com A Outra Cor E Misturar Tem Gente Que Diz Que O Pincel Desliza Na Minha Mão Desliza Porque Tem Bastante Tinta Embora Você Tenha Que Dosar Porque Não Pode Deixar Relevo No Tecido Não Adianta Você Deixar Assim Você Tem Que Espalhar E Deixar Uma Coisa Bem Homogênea Bem Parelho Pronto Pronto Terminei De Preencher E Eu Já Vou Colocar Uma Pincelada De Branco Aqui Sem Lavar O Pincel Mesmo Bem Em cima Do Amarelo Limão Eu Vou Crescer Um Pouco Essa Mistura Aqui Pra Cima Do Amarelo Ouro Fazendo Sumir A divisão Entre As Cores Agora Eu Vou Pegar Um Pincel Menor Eu Vou Usar Um Pincel Número 6 E Vou Começar A Trabalhar As Sombras Primeiro Caju Vermelho E Amarelo Eu Vou Fazer Uma Sombra Com Vermelho Aqui Nessa Área De Baixo Você Viu Que Estou Pegando Os Dois Juntos Mas Agora Eu Já Vou Pegar No Caso Aqui Só O Vermelho No Pincel Aqui Eu Tenho A Mesma Coisa Que Um Babadinho Aquele Que Está Por Cima E Aquele Que Está Por Baixo Quem Está Por Baixo Fica Mais Escuro Quem Está Por Cima Fica Um Pouquinho Mais Claro E Nesse Meio Tempo A Gente Tem Que Sumir Com A Divisão Das Cores Mais Um Pouquinho De Vermelho Esse Aqui Por Exemplo Ele Está Por Cima Dos Dois Lados Então Aqui Eu Vou Ter Um Pouquinho De Sombra Para Acentuar Esse Gordinho Venho Limpando O Pincel E Aquilo Vai Sumindo Aqui Eu Vou Colocar Essa Sombra Eu Não Consegui Ainda Terminar Com Ela Então Vou Crescer Um Pouquinho Aqui Vou Colocar Aqui Pelo Meio Você Viu Que É Muito Pouca Tinta Ó Meu Pincel Já Está Limpo Posso Passar Até Aqui Em Cima Do Branco Que Não Vai Ficar Nada De Sujeira Não Deixe Isso Daqui Parado Por Exemplo Até Aqui Não Você Tem Que Limpando Você Tem Que Tirar Aquele Excesso De Sombra Que Ficou Ali Se Eu Trouxe Até Aqui Esse Vermelhinho Eu Tenho Que Passar Um Pouquinho Ele Pro Outro Lado Da Chaminé Um Pouquinho Mais Do Vermelhinho Aqui Na Parte De Trás E Um Pouquinho Mais Aqui Pronto Agora Do Lado De Cá Eu Vou Pôr O Vermelhinho Aqui Também Coloquei Pouca Tinta Vou Pôr Um Pouco Do Amarelo Junto E Ele Tem Que Vir Sumindo Na Mesma Altura Que Sumiu Do Lado De Cá Não Pode Pôr Aqui Uma Sombra Muito Grande E Aqui Uma Pequenininha Que Vai Ficar Estranho Então Toda Área De Baixo Você Compara Até Onde Você Foi Com A Sombra Aí Você Pode Subindo Com A Sombra Aqui Também Do Outro Lado Aqui No Cantinho Vou Trazendo Assim Ao Meio Arredondado Trabalhando Com O Pincel Assim Para Misturar Bastante Misturar Bem Aqui Tem Que Por Mais Um Pouco Para Ficar Igual A Mesma Altura Da Cor A Gente Fala Se Aqui O Vermelho Está Muito Intenso Do Lado De Cá Também Tem Que Tá Ou Eu Abaixo A Cor Colocando Amarelo Ou Eu Levanto A Cor Colocando Mais Vermelho Coloquei Mais Vermelho Essa Foi A Minha Opção Olha Como As Cores Vão Se Mesclando Aqui Eu Só Vou Passar O Pincel Sujinho Que Que Vai Ficar Tom De Laranja Bem Clarinho Porque Eu Não Quero Entrar Com Vermelho Aqui Nessa Área De Luz Arrumar Aqui O Contorno Sumiu Tudo Agora Eu Vou Usar Um Pouquinho Do Cépia Nem Lavei Meu Pincel Olha Aqui Tá Vendo Aqui A Gente Usou Cépia Na Semente Né Então Eu Vou Por Na Semente E Vou Dar Uma Puxadinha Tô Colocando Na Semente Lá Agora Eu dou Uma Puxadinha Com Esse Cépia Bem Em cima Do Risco E Pro Lado Da Sombra Você Você Não Pode Entrar Com Esse Cépia Aqui Em cima Do Amarelinho Onde Tá Mais Clarinho Dou Uma Bem De leve Assim Ó Vem Sumindo Com Essa Mancha E Mais Um Pouquinho Aqui Ó Ó O Redondinho Já Ficou Vou Trabalhar Com Um Pouquinho Do Cépia Aqui Também Nos Cantinhos Nessa Partezinha Nesse Recorte Que Eu Faço Ali Pra Tirar O Chaminé Um Pouquinho De Sombra Sombra Com O Cépia Pro Lado De Trás Do Risquinho Isso Faz Parecer Fundo Com Um Pouquinho Do Cépia Aqui Fazendo Uma Sombra Na Na Parte Do Lado Aqui Do Caju Desse Lado E Desse Lado Eu Coloco A Tinta Mas Agora Eu Não Vou Misturar Lisinho Eu Vou Fazer Tipo Um Batidinho Vai Criar Uma Leve Textura Só pra Ficar Mais Escurinho Aqui E Ainda Vou Colocar Um Poquinho Aqui Coloco Até Colocar Eu Coloco Com Batidinho Uma Leve Textura Contorninho Acentuei A cor Pouquinho Mais Aqui Vai De Pouquinho Porque Daí Você Consegue Controlar Se Colocar Muito De Uma Vez Só Às Vezes Fica Difícil O meu Pincel Tá Bem Sujinho De Sépia Não Tá Carregado Mas Tá Sujinho E Eu Vou Fazer Aqui Algumas Apertadinhas De Pincel Vai Criar Uma Texturinha Muito Leve Mas Dá Pra Perceber Eu Fiz Mais Ou Menos Aqui E Não Deixa Uma Linha Tá Você Tem Que Começar Lá Na Borda E Daí Vem Entrando Aqui Vai Ficar Irregular A gente Não Enxerga Assim Uma Linha De Textura Sujei Meu Pincel Aqui De Novo Eu Acho Que Chega De Textura A gente Vai Iluminar Com Amarelo Limão Aqui Nesse Lado Que É O Lado Da Luz Você Coloca Um Pouquinho De Tinta E Dá Umas Apertadinhas De Pincel Não Faça Isso Ton Ton Aqui Nesse Caso Né Você Vai Colocando Começa Sempre Daqui Do Meio Vem Subindo Do Um Lado Vem Subindo Do Outro Lado Aqui Vou Colocar Um Pouquinho Também A luz Ela Nunca Vai Invadir A Área Da Sombra Agora Com O Pincel 6 O Salmão BB Eu Vou Preencher A Área Da Porta Menos Essa Parte Aqui Que É Escura Preenchido Eu Já Lavo O Pincel Porque É Uma Cor Clara A A Escura E Já Vou Colocar O Sepia Com Esse Mesmo Pincel Com Cuidado Aqui Eu Faço Esse Movimento Depois Eu Viro O Pincel A Tinta Fica Para Fora Eu Deixo O Pincel Um Pouquinho Mais De Pé E Já Passo O Outro Lado Já Fica O Contorno Pronto E Depois Aqui Tirar O Excesso Já Vou Continuar A Linha Agora Aqui Eu Tenho Umas Ranhuras Assim Da Madeira Vou Colocar Com Esse Pincel Mesmo Se Você Quiser Pode Até Colocar Com Pincel Zero Só Que Daí Você Põe A Tinta Com Zero E Depois Você Puxa Com Um Pincel Maior Assim Em Cima Puxa Só Vai Puxando O Pincel Em Cima Ele Vai Assentar Melhor Não Vai Ficar Aquela Coisa Tão Bonitinha Certinha Perfeitinha Pronto A Escadinha Começo Com Salmão Bebê Fazendo Essa Linha Aqui E Essa Linha Aqui Vou Preencher Um Pouquinho Assim Até A Metade Pouquinho Mais Que A Metade Depois Eu Ponho Aqui E Puxo Também Principalmente Na parte De Baixo Pouquinho Mais Que A Metade Viu que Eu deixei Espaço Nesses Espaços Eu já Vou Colocando O Sépia Faço A Linha Debaixo Da Porta Faço A Linha Que Termina Aqui O Lado Da Escada Agora Eu vou Puxando Essa Tinta Vai Ficar Assim Bem Triângulo Um Lado Mais Claro Um Lado Mais Escuro Aqui Do lado Preencho Inteiro Com Sépia Aqui Esse Essa Linha Levo Até O Final E Esse Canto Aqui Também Deixo Mais Escuro Aqui Bem Embaixo No Caminho Já Eu Vou Deixar Um Poquinho Mais Escuro Vou Pôr Um Poquinho De Claridade Porque Eu Não Tinha Preenchido Até O Cantinho Quando Eu Fiz O Caminho Então Tô Sujando Aqui Assim Ali No Cantinho Tem Uma Maçaneta E Eu Vou Colocar Com Pincel Zero Uma Bolinha E Agora Eu Vou Encher O Vidro Da Janela De Branco Eu Tava Com Pincel Número Seis Eu Vou Pegar O Pincel Número Dois Novamente Ele Menor Eu Consigo Controlar Melhor Essa Parte De Trás Aqui É Igual A Porta A A Preenche Tudo Bem Certinho Você Viu Que Estou Segurando O Pincel Aqui Não Assim Segura Aqui Mais Para Cima Que Você Controla Ele Melhor Agora Eu Só Vou Fazer A Linha Aqui O Contorno Também Com Esse Pincel Número Dois Nada Contra Você Usar Um Pincel Zero Só Que Não Deixa Aquela Linha Muito Certinha E Fininha Porque Aqui Não É O Caso Tá Já Vou Colocar Aqui Ó A Madeirinha Que Segura O Vidro Da Janela Com O Pincel Zero Eu Já Vou Colocar Também Aqueles Dois Risquinhos Em Cada Quadrante Pra Aparecer Vidro E Agora A 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 Eu Vou Preencher Minha Mão Tá Fazendo Sombra Mas Eu Vou Preencher Com O Salmão Bebê Sem Preencher Detalhe De Cantinho Tá Você Vai Pôr A Tinta No Meio E Vai Empurrando A Tinta Pros Dois Lados Pra Baixo Pra Cima Meu Pincel Ficou Bem Limpo E Eu Já Vou Pegar O Sépia E Já Vou Colocando O Sépia Em Volta Aqui Embaixo Um Poquinho Mais E Daí Vou Fazendo Isso Aqui Dando Uma Puxadinha Pra Ficar Assim Bem Irregular E Vai Ficar Arredondado Aí Agora Pro Lado De Cá Eu Vem Passando O Pincel Mas Eu Não Vou Puxar Muito Eu Só Vou Quebrar A Linha Mesmo Ponho A Tinta E Só Quebro A Linha Aqui Eu Faço Do Mesmo Jeito Um Poquinho De Tinta Todo Contorninho Dou Uma Esfumada Pra Dentro Esse Cantinho Aqui Vai Ficar Escurinho Esse Também Aqui Vai Ficar Escurinho Agora Eu Volto Só Com Um Poquinho Aqui Fazendo Um Poquinho De Luz Aqui Pra Ficar Assim Redondinho Chaminé Pronto Agora Nós Vamos Para As Flores Agora Essas Flores Vou Fazer Com Azul Celeste Olha Como Eu Vou Preenchendo E Com Magenta Misturado Quero Que Você Preste Atenção Aqui Ó O Mato Verde O Capinzinho As Pontinhas Vão Por Cima Das Flores Eu Fiz Uma Base Né Mostrei Pra Você E Agora Eu Vou Fazendo Esse Matinho É Vou Fazendo Esse Batidinho Entrando Um Pouquinho Por Cima Mas Não Deixe Uma Linha Assim Tá Você Vai Colocando A Tinta Entra Um Pouquinho Pouquinho Pra Cima Ó Depois Eu Volto Fazendo Aqueles Galhinhos Com Pincel Zero Assim Fica Bem Mais Fácil E Eu Vou Misturando Às Vezes Eu Pego Um Pouquinho Do Azul Às Vezes Eu Pego Um Pouquinho Do Magenta Onde Você Colocar O Magenta A Florzinha Vai Ficar Mais Cor De Rosa Ó Isso Aqui Essa Foi A Base Agora Eu Vou Pegar O Meu Pincel Dois E Vou Fazer A Florzinha Branco Puro Não Coloco A Florzinha Na Ponta Coloco Sempre Um Pouquinho Mais Pra Dentro Assim Ó Três Quatro Cinco Cinco Puxadinhas Três Quatro Cinco Não Precisa Colocar Muitas Florzinhas E Aqui Na Borda Eu Vou Fazendo Isso Aqui Ó Um Dois Três Quatro Mais Um Pra Cima Aqui Do Lado Não Cabe Uma Florzinha Inteira Eu Ponho Só Uma Metade Nos Intervalos Onde Tem A Tinta Colorida Eu Ponho Uma Uma Pinceladinha Ó Aqui Não Cabe Uma Flor Inteira Então Eu Só Dou Um Limpadinhas De Pincel Digamos Um Dois Três Limpadinha De Pincel Limpadinha De Pincel Aí Tem Uma Porção De Flores Já Pode Até Ir Colocando Uma Por cima Da Outra Também Não Tem Problema Não Tem Que Ficar Todas As Pétalas Aparecendo E E Evita Colocar Deixando Espaços Intervalos Muito Grandes E Eu Tô Colocando Agora Miolinho Com Amarelo Ouro Aí A gente Vai Imaginando Onde Que Tem A Flor E Vai Colocando Miolinho Vou Fazer Aqui Dos Outros Arranjinhos Também Já Te Mostro Agora Eu Vou Fazer A Finalização Com Verde Pinheiro E O Pincel Zero As Vezes A Gente Vai Trabalhar Com Pincel Zero A Tinta Tá Um Pouquinho Mais Grossa E A Gente Não Consegue Fazer Aqueles Matinhos Bem Fininhos O que Eu Faço Eu Pego Uma Pincelada Vou Pegar Aqui Umas Três Que Eu Vou Preparar Para Fazer O Jardim Teiro Aí Eu Pego Uma Pincelada De Água Uma Gotinha E Eu dou Uma Diluída Misturo Bem E Com Essa Tinta É Muito Mais Fácil Você Fazer Matinho Bem Fininho Tô Carregando Bem O Pincel Porque Eu Não Quero Que Fique Tão Fino Aqui Porque Aqui É Meio Rústico Assim Meio Grosseiro Não Vou Passar Esse Mato Por Cima Da Escada Não Deixar Ele Terminando Aqui Olha A pontinha Que a gente Consegue Fazer Aí Onde A gente Fez Esse Puxadinho É Bom Colocar Assim Umas Uns Os Risquinhos Os risquinhos Mesmo Bem Pequenininhos Só Para Mostrar Que Ali Tem Textura Que Tem Capim Um Detalhe Interessante É Que Você Não Deve Deixar A Linha De Baixo Aparecendo Você Coloca O Matinho Assim Ó Pra Cima Pra Baixo Pra Cima Pra Baixo Ó O que Que Acontece Aqui Embaixo Ele Não Vai Ficar Uma Linha Assim Isso Daqui Não É Assim Aqui Eu Coloquei Uma Toceira De Capim Então Eu Tenho Que Pôr Uns Galinhos Também Uns Filetinhos Eu Vou Fazer Esse Acabamento Aqui Em Todo Trabalho E Já Mostro Pra Você Eu Já Fiz Os Verdes Agora Eu Vou Usar O Verde Maçã Pra Fazer Um Poquinho De Claridade Verde 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 maçã Tá Durinho Também Mas Eu Vou Usar Assim Mesmo Aqui Nessas Áreas Onde O Verde Pinheiro Tá Muito Escuro Preenchido Aqui Ó Você Tá vendo Que Tem Os Fiapinhos Não Precisa Levar O Verdinho Até Lá Mas Aqui No Meio Onde Os Galhinhos Se Encontram Fica Fechado Então É Bom Colocar Um Brilho Ó Eu Gosto De Pôr Assim Um Verde Um Poquinho Mais Claro Aqui Por Exemplo Aqui A gente Pode Subir Em Em cima Tá Na Frente Da Escada Ó Uns Galhinhos Ali Em Alguns Assim Só Uma Pinceladinha Mesmo Nem Precisa Ficar Muito Fininho Vou Fazer Isso Do Lado De Cá E Já Mostro Pra Você Pra A gente Concluir Agora Eu Vou Pegar Aqui Com Pincel 10 Um Pouquinho Do Branco E Vou Colocar Aqui Fazendo Assim Com o Pincel Vai Ficar Manchadinho E É Isso Mesmo Que Eu Quero Essa É A Nossa Fumaça E Você Pode Observar Que Eu Concluí Aqui Muitos Risquinhos Com Verde Maçã O Trabalho Tá Concluído Esse Risco Você Encontra Gratuitamente Na Minha Página www.sonalupinturas.com.br Assim Como Todos Os Outros Riscos Dessa Série De Frutas Com Portinha Janelinha Pra Você Que Me Apoia Financeiramente Muito Obrigado E Agora Até O Próximo Vídeo E Tchau Tchau